Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e esse é o Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, eu estou aqui hoje com o David Dornelis e nós vamos conversar sobre RPG e cultura brasileira, sobre RPGs inspirados na cultura brasileira, na mitologia, em folclore, e porque o David chegou a escrever uma aventura para o cenário Araruama, né David? Isso. Isso. Araruama, então eu fiz uma resenha, vocês podem ir aqui no canal, tem a resenha dessa aventura, essa aventura estava ainda no alfa dela, ela ainda vai ter uma versão comercial que vai ser vendida e tudo e tal. A gente vai conversar com isso, mas primeiro o David se apresenta aí para o pessoal, para o pessoal te conhecer. Manda brazo. Olá pessoal, eu sou o David Dornelis, responsável pelo estúdio Independente Dados Selvagens, a gente produz material de apoio para jogos de RPG, temos planos para outros jogos de mesa, tabuleiro, cartas, etc. O nosso foco principal atualmente é produzir conteúdo para o Old Dragon, a gente também faz coisa para o Fate, junto com o pessoal da Pluma, precisando fazer coisas novas, principalmente usando elementos do folclore e da cultura brasileira, para valorizar uma mitologia tão rica. Joia. E de onde que é a sua equipe? Ou vocês são da internet? Ou de onde é que fica o Dados Selvagens? O Dados Selvagens eu sempre brinco, que fica aqui no coração, porque a gente produz as coisas pela internet, é uma iniciativa minha e aí outras pessoas acabam participando de projetos específicos, como foi no caso da Aventura, a gente produziu eu e o Ian, Ian Fraser, que é autor do romance Araruama, ele me convidou para participar, a gente fez a Aventura, às vezes a gente conta com ilustradores e diagramadores, mas a equipe sempre está mudando para se adaptar a um projeto específico. O objetivo é esse, fazer cada produto, cada iniciativa, seja pensado e feito por pessoas que sejam realmente dedicadas e que gostem daquele assunto. Legal. E o Dados Selvagens começou quando? Como é que começou esse projeto? O Dados Selvagens começou em 2015, como um clube de RPG universitário, na Universidade Federal do Amazonas, eu tive que me mudar do Amazonas, vim para Pernambuco, nessa mudança eu não tive como continuar o clube, mas quando a gente tinha uma prática de fazer regras caseiras, adaptar coisas, surgiu essa ideia de transformar ele num estúdio. E aí o estúdio continua hoje, a primeira publicação oficial do estúdio foi um suplemento para Deloel, do Lampião Estúdio, durante a campanha de financiamento, e depois disso a gente tem produzido bastante coisa. Ah, que joia, legal. E além disso, você em Pernambuco tem uma cena de RPG, você participa, tem evento, como é que é? Quer, quer, eu estou curioso assim. Sim, sim, sim. O que eu ouvi dizer de quando eu me mudei para cá é que a cena já foi bem mais forte, Quando eu me mudei para cá ela estava quase morrendo, mas eu conheci algumas pessoas, então, desses dois anos que eu estou aqui, tem o pessoal do Recife Play Game, tem uma galera da OSR, né, que faz encontros só para a escola velha, inclusive o Rafael Balbi, né, E ele já visitou aqui a gente ano passado, e aí ele jogou com a galera, foi muito bacana. Ai, que chique, legal, bom demais, bom demais. Então, David, vamos começar essa conversa nossa aqui sobre RPG e cultura brasileira, que é algo que também muito, muito me interessa, né, quando eu estava, tanto o Legião quanto o Marca da Caveira, né, apesar de serem fantasias, ser um mundo totalmente, né, de fantasia mesmo e tal, né, mas tem, eu fiz questão de colocar, então, tem embutido no Marca, por trás das narrativas, muita coisa da nossa literatura, né, eu sou viciado em João Guimarães Rosa, então, para quem souber ver, vai ver as referências, né, as histórias dos quilômetros brasileiros, né, a história de vários eventos históricos, eu misturei por baixo com aquela, com a skin, né, com a skin de fora de uma fantasia, fantasia brutal, estilo Conan, assim, estilo bem de sobrevivência mesmo e tal, né, apesar de não é explícito, como, por exemplo, no Bandeira do Elefante da Arara, que é totalmente, né, explícito aqui, é Brasil colonial mesmo e tal, exatamente, Brasil colonial mesmo e tudo, ou como no Araruama, que tem todo um arcabouço, né, de mitologia. Mas antes, eu queria, isso, exatamente, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o Araruama, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, para quem não conhece, inclusive, né, e como é que foi sua experiência fazendo uma aventura para ele, se você teve dificuldade ou não. Então, como é que esse projeto Araruama e a sua, como é que você conheceu, o que que ele é, né, e quando, e como é que você se envolveu com esse projeto? A aventura que você resenhou foi essa aqui, o alfa do As Verdades do Turunã, e ela foi uma recompensa da primeira campanha no Catarse, desse livro aqui, que é Araruama, o livro das sementes, ele é um romance de fantasia, escrito pelo baiano Ian Fraser, que se tornou um grande amigo meu nessa jornada. Eu conheci o Ian durante o financiamento do romance, e ele já tinha falado, né, na campanha, que tinha interesse de que uma das recompensas fosse uma aventura, então, ele ia dar um jeito de apresentar um pouco disso, uma prévia, né, dos projetos dele, nessa campanha ainda, na primeira que aconteceu. E aí eu comecei a conversar com ele, nós trocamos uma ideia, e eu acabei me juntando à equipe, e ele é aquele tipo de pessoa que é apaixonado por RPG, mas não consegue entender nada de pra onde vai as regras. Aí eu ajudei ele nessa parte mecânica, nós concordamos em utilizar o Old Dragon, porque na mesma época da campanha, o sistema tinha acabado de se tornar gratuito, né, pela Redbox, foi o aniversário do Old Dragon, então eles liberaram o PDF pra todo mundo. E a gente pensou, por que não usar um sistema nacional pra um cenário nacional? A gente concordou com isso, e a gente tinha escrito boa parte do plot da aventura, então aí eu entrei pra tentar organizar isso, mecanicamente, dar algumas modificações pra que o enredo ficasse interessante, os picos de ação, e aí nós fechamos o alfa, escrito, e quando a gente tava fechando o texto, o Mikael Kits, que é um grande ilustrador brasileiro, na época quando eu escrevi o truco na Pingua Nerd, eu já tinha conhecido o trabalho dele, quando eu escrevei no blog, eu conheci muita gente voltada nessa área, né, do folclore, então entrevistei muita gente, já conheci o Mikael, e o Mikael entrou em contato com o Ian, mostrando interesse em ilustrar, e aí a gente acabou fechando esse trio pra fazer a aventura. Então o que ia ser só um texto bem simples acabou se tornando algo bem próximo do que é o nosso objetivo final de lançar uma aventura bonita, na qualidade que a Redbox lança, as aventuras de Ojo Rego. E, assim, pelo que eu ainda não li o Araruama, Livro das Sementes, né, mas eu vi várias resenhas e li a aventura, né, e vi algumas resenhas sobre o livro, né, parece que é um cenário, assim, é um cenário de fantasia, né, não é um cenário histórico, pelo que eu vi, mas é um cenário que mistura, eu estudo muito mitologia indígena, assim, eu pretendo também fazer alguma coisa mais pra frente, mas é um cenário que mistura várias mitologias indígenas, né, diferentes em um todo, assim, né, então você vê várias lendas, é muito interessante. Então você tem várias lendas, não só das nossas civilizações pré-colombianas brasileiras, né, as civilizações pé-cabralinas, né, que seria o termo, mas também de civilizações pré-colombianas. Então você tem também os maias, né, alguma coisa dos maias, alguma coisa dos incas, alguma coisa do tupi-guarani, alguma coisa dos gê, que é um outro ramo, que as mitologias são totalmente diferentes, né, mas alguma coisa, e ele fez essa mistura e ficou muito bonito, ficou muito lindo, assim, é muito poético, eu achei, né, os trechos que eu li, e trabalhando questões tribais, né, de iniciação, de iniciação na vida adulta, né, e os animais, as bestas mistológicas, né, os monstros, são bem inspirados em lendas, né, tem todo um trabalho com a linguagem também, com... É uma mistura, né, às vezes eu encontro coisas de tupi, às vezes eu encontro coisas de gê, às vezes eu encontro coisas, né, é uma mistura interessante que ele fez, né. Então, vamos tentar responder a primeira pergunta, né, que seria Araruama, o que é esse cenário, eu vou tentar mostrar aqui, eu não sei se a câmera vai capturar, mas tem esse mapa... Bota em frente, bota no centro, assim, bem no centrão, isso, assim, isso. Esse mapa, você tá conseguindo ver? Dá, dá, dá pra ver. Se você já notar, você vai dizer, ah, isso aqui é a América do Sul, né, de cabeça pra baixo. Aham. Esse é o... Esse é o continente de Araruama, é um desenho do próprio Ian, que ele fez pro livro, e qual é a ideia do Ian? Quando o Ian resolveu escrever o romance, né, ele disse que é como se fosse Tolkien encontrando o Gabriel Garcia Marques. Legal. Então, ele usa a inspiração dele de Gabriel Garcia Marques, né, dessa literatura latina, Realismo fantástico, né. Sim. E ele usa essa questão do Tolkien, de como o Tolkien bebe, da mitologia europeia, pra criar uma mitologia própria. Uhum. Que é uma coisa de Tolkien, você vê que Tolkien, ele vai... Ele como linguista, né, ele tem todo o trabalho de criar uma língua nova, trabalhar o élfico dentro do romance, de ver como as coisas são chamadas, chamadas por nomes diferentes, dependendo de um povo. Então, o Ian faz exatamente isso. Ele cria um universo fantástico, bebendo, não de fontes de mitologias europeias, mas de várias mitologias daqui, mostrando como é que elas iam conversar. Então, você sempre fica nessa questão de que Araruama é o nosso mundo, é outro mundo. O que importa é que nós sempre teremos Araruama. A mensagem central é essa. A Araruama é um mundo e ele é nosso. Se ele é o mundo em que nós vivemos ou não, fica aí de cada um. Ótimo, excelente. E foi difícil fazer a aventura? Como é que foi? O que você achou? Foi divertido, eu diria. Foi um desafio que eu me senti muito instigado. Então, a gente teve algumas dificuldades. Sim, de prazo, principalmente. Não tinha como entregar uma aventura pronta, não era o objetivo. Se você for olhar na página do Catarse, o objetivo era entregar um alfa. A gente entregou o alfa o melhor que a gente pôde, não ia ser impresso, mas a gente conseguiu arrecadar bastante para conseguir fazer com que todo mundo que apoia recebesse o impresso. Como eu disse, o Mikael, durante o processo, se dispôs a fazer as ilustrações. Então, nós tivemos vários desafios, mas foram desafios bons que nós conseguimos superar e eu acredito que o resultado foi bem maior do que a gente imaginava. Foi difícil. Mas eu gostei bastante, eu achei que ficou... A arte ficou muito legal, o design está bem legal, a aventura está bem interessante, uma boa aventura para iniciantes também, apesar de que precisa de ler o romance. Sim, sim. Por exemplo, eu só li A Aventura e eu fiquei um pouco perdido. Deu para entender rapidinho a questão. É uma iniciação. Mas ficou bem legal. A minha pergunta é se foi difícil tentar botar dentro do padrão da fantasia tradicional, medieval, que você tem as classes e uma quest, não sei o quê. Se foi difícil ou se foi fácil dar uma adaptada, porque a cultura tribal é uma cultura guerreira. Sim. Que é, de uma certa forma, e também a cultura tribal brasileira, principalmente na mitologia, tem muitas histórias de jornada, tem muitas histórias de jornada, de busca, de nós temos que ir no morro tal, no lugar tal, tem o bicho tal, no lugar tal que está fazendo isso. Então, isso já está embutido, então já facilita. Você achou que deu para dar uma adaptada boa dentro da estrutura do RPG? Eu usei isso aqui como base. Eu tenho que agradecer muito o Rodolfo por ter escrito isso aqui. que é o Senhores da Guerra, que ele já vai trazer uma ambientação um pouco mais realística, mais bélica, para o Old Dragon. Então, foi uma leitura, assim, que era a leitura de cabeceira. Era uma das coisas que eu estava lendo era o Senhores da Guerra, durante a aventura. A gente cita no livro, inclusive a Redbox vai transformar em uma linha, né? Então, vai sair o Old Dragon Vikings agora. Quem sabe, no futuro, não saiam os Senhores da Guerra Incas, maias, aztecas, quem sabe? Ou então, tribos brasileiras, né? Sim, sim. Porque você tem os tamóis aqui, que era o pau com menos. Sim. Teve uma guerra aqui no Brasil, pouca gente esquece. E os índios quase venceram. Quer dizer, os tamóis quase ganharam, cara. Quase ganharam. Teve a Confederação dos Tamóis. Pesquisa aí. Corre atrás. Eu tenho vários livros sobre ela. E foi o pau com o meu mesmo, cara. O pau com o meu demais. E os portugueses quase perderam, viu? E só não perderam por causa de uma mulher que segurou a onda lá no Rio de Janeiro. Uma mulher. Os homens tinham fugido. Uma portuguesa com espingada que se aguentou quase por para o saco. Porque os índios aqui tinham várias tribos de índios. Tinha os botocudos e tal. Que era cultura guerreira mesmo. Estilo Kona. Tíbulo... Era tribo tipo... Esparta. É uns caras que era... O negócio deles é a guerra. Porque as tribos brasileiras eram variadas demais. Você tem tribos mais pacíficas e tinha tribo pauleira mesmo. Inclusive, um dos mitos que o pessoal acha, que o pessoal ainda acredita hoje, é que os índios não usavam armas de fogo. Isso é mentira. Isso no começo, sim. No começo, ah, meu Deus, é o trovão, né? Tem vários casos desse conto. Mas não deu um ou dois anos e os caras já estavam sabendo usar, cara. Não tem dessa não, bicho. Entendeu? Usava borduna, usava, mas usava arma também. Você citou os tamóis, né? Aqui no Nordeste, teve a Batalha dos Guararapes. Aí tem o... Se não fosse o... O Felipe Camarão, que era um indígena, né? Da tribo potiguá, ele se... Os portugueses venceram, porque eles conseguiram o Antônio Felipe Camarão como aliado. Então, ele conhecia os potiguá e ele, estando do lado dos portugueses, ele entendia as estratégias dos indígenas. Foi assim que eles conseguiram vencer. Foi uma batalha que durou bastante. Antes da gente começar sobre RPG e Brasil, né? RPG de cultura brasileira. Você tem... Você, David, você tem algum projeto, assim? Alguma coisa que você pensa fazer? Você vai fazer mais coisa para o Araruama ou você vai fazer alguma coisa... Projeto seu mesmo? Vamos lá. Para o Araruama, sempre que podemos, eu converso com o Ian sobre essa versão definitiva. A gente fez uma conversa esse mês, já. E... Nós ainda estamos terminando de coletar feedback desse alfa, né? De quem jogou, de quem leu. O que foi bom, o que foi ruim. Teve alguns combates que alguns jogadores disseram que foram difíceis, outros que foram fáceis demais. Então, a gente está coletando essas informações para desenvolver essa versão definitiva. Fazer, bonitinho, talvez expandir o texto, não sei. Por mim, eu acho que, apesar de ser uma aventura, assim, sucinta, em questão de pontos, é uma aventura que ela é bem completa. A gente precisa organizar melhor como ela acontece. Eu acho assim, se me permite, assim, uma sugestãozinha, né? Eu acho, assim, um capítulozinho, inicial, com uma introdução do cenário. Eu acho que ficaria legal, assim, e com um lugar, uma cidadezinha, uma vila, ou uma tribo, para que, caso o mestre queira continuar a mestrar, ele pode usar aquele, tipo assim, uma, duas páginas, assim, só falando, olha, essa é a tribo tal, o pajé é tal, eu não sei se é pajé que fala, o pajé é fulano de tal, tem uma tribo inimiga aqui do lado que dá problema, e tal, sabe? Um micro, um micro cenáriozinho, assim, para a pessoa ter uma base de, para começar uma campanha, por exemplo, né? Sim. A gente, a gente tentou dar o máximo de introdução, assim, que deu, no prazo que a gente tinha, É, exatamente. que a gente tem uma introdução que explica o básico do cenário, mas sim, a gente pensa em estões de isso, quem sabe, quem sabe, vire algo assim mais modular, então a gente pode apresentar uma tribo, né? Nessa aventura, quem sabe escrever outra, apresentar mais, a gente não está discutindo ainda o futuro para outros projetos, mas para a versão definitiva, a gente está trabalhando, nos feedbacks, primeiro, para organizar. Ótimo, excelente. Em questão de projeto pessoal, eu, com o Dados Selvagens, pretendo lançar algumas coisas minhas, em dezembro do ano passado, a gente abriu a página do Dados no Dungeonist, e aí tem uma iniciativa nossa, que é lançar uma aventura folder por mês. A aventura folder é como se fosse uma page de dungeon, só que vai ser uma folha só, é um folder, né? De três abas, de dobrar, então, frente e verso, tem um pouco mais de informação do que fosse só numa página. são aventuras simples, assim, bem minimalistas, como o mestre ler, pegar o plot e jogar na mesa, sem precisar ler muito. A gente lançou uma ano passado, em dezembro, a de janeiro a gente vai lançar antes de um mês acabar, e já tem, ela já está escrita, falta revisar e publicar, que é coisa rápida, e ela já vai aproveitar para dar a notícia que a aventura de janeiro vai usar um elemento mitológico brasileiro muito famoso. Olha que legal, legal. Então, já fica atento aí, não sei quando o vídeo vai sair, se ele sair em fevereiro ou outro mês aí, aí já fica o link na descrição para vocês lerem a aventura, não vou dizer o que é, mas quem quiser ler, vá atrás, que vai ser boa. E aí, se essa aventura da Taneu de Como for, o Retorno do Público, a gente escreve outras nesse mesmo formato nos meses seguintes, usando elementos da mitologia brasileira ou de outra mitologia, da japonesa, não sei. Mas todo mês vai ter uma aventura, a gente lança ela em PDF, pague o quanto quiser, então você pode baixar ela de graça, você pode deixar 1,99, você pode fazer o que você quiser. Excelente, excelente. Então, o pessoal aí, confere lá Dados Selvagens, lá no Dungeonist, que é a sua loja online de PDFs, de RPG, que é onde você pode comprar e além de comprar você está colaborando, está incentivando aos autores brasileiros a produzirem mais com qualidade, com design legal, com arte e tudo. Então, é assim que a nossa comunidade vai se ajudando e vai crescendo e vai expandindo. É excelente, o Dungeonist é muito boa essa iniciativa, eu espero que prospere por vários anos. Então, vamos falar um pouquinho de RPGs de cultura brasileira, RPGs inspirados, que são claramente inspirados na cultura brasileira. Antes de a gente entrar nos específicos que foram criados, eu sempre falo que, quer dizer, pensando nesse podcast de hoje, eu sempre lembrei que a galera aqui no Brasil, pelo menos aqui na nossa comunidade que é em Belo Horizonte, lá nos anos 80, nos anos 90, a gente sempre, quando mestrava, por exemplo, Horror Urbano, quase nunca, eu quase, assim, raramente eu mestrava fora do Brasil. A gente sempre mestrava, inclusive a minha primeira campanha era o BH By Night, que era Belo Horizonte By Night. Muito bom. A gente usava gente que a gente conhecia, usava o dono da leitura, que era a loja de RPG que tinha, ele era o mestre, era um escravo de um vampiro e tal, um ghoul, era um ghoul. Então, a gente tem isso, tem essa campanha, eu lembrei dessa campanha que ela terminou em Ouro Preto, onde tinha a princesa de Belo Horizonte, a princesa de Minas Gerais, a vampira mais velha era de Ouro Preto, que ela era da época lá de Vila Rica, que a Ouro Preto era Vila Rica ainda. Então, super poderosa, quase uma anciã. Então, eu lembrei disso, então, a gente sempre fazia, mas, é, quando era, é, mais quando era, assim, é, horror urbano. De mistura de coisa brasileira com o RPG tradicional de Dungeons & Dragons, eu me lembro do, do Dark Sun que a gente fazia como se fosse, é, no Dark Sun, é, é, o meu mestre da época, fera demais, Claudão, assim, a gente fazia, tinha uma área no Dark Sun que era tipo o Nordeste, então, tinha uns cangaceiros de Dark Sun com a Tio Renda Peixeira, né, Peixeira de Duas Mãos e tal, e era massa demais, sabe, massa demais, né, e muito bom. mas era, ninguém, na época a gente não produzia muita coisa, produzia, a gente só produzia para os nossos campanhas, né, sim, mas teve o, tinha lá no começo dos 90, o Desafio dos Bandeirantes, né, você conhece o Desafio dos Bandeirantes? Conheço, Davi, você já leu e tal, porque você é mais novo, né? Já. interessante. E foi, é, e foi muito, assim, foi muito revolucionário na época, porque a gente jogava D&D e, e tinha o Tagmar, né, que era, seria o genericão, né, mas, de repente, veio esse Desafio dos Bandeirantes e foi, assim, foi uma surpresa, né, no pessoal, ninguém imaginava, realmente, eu lembro na época, foi assim, gente, é mesmo, dá para julgar RPG no período medieval, no período colonial brasileiro, assim, né, e, então, esse foi o primeiro, né, que tinha lá, Pagé, Jesuíta, Molo Sem Cabeça, e depois tem o Era do Caos, que, sim, sim, também do Carlos Klimic, né, e do Flávio, e que era uma fantasia urbana brasileira, né, e é ainda, em Belo Horizonte, a cidade do Era do Caos, né, e na sua experiência de RPG, assim, você também jogou muito vampiro, é, no Amazonas, em Pernambuco, né, eu sei que eu conheço, tem um projeto, eu já vi na internet, Fortaleza by Night, que é muito bom, muito fera, entendeu, eu joguei pouco, World of Darkness, eu sempre torci o nariz, assim, pra galera do, quando eu era moleque, né, eu olhava assim, eu falei, é, o jogador de vampiro, é aquele amigo que a sua mãe não quer que você ande, todo mundo sabe disso, mas eu conheci a galera que jogava lá em Manaus, na época, eu demorou muito tempo pra eu jogar, acho que a primeira vez que eu realmente joguei uma coisa em World of Darkness, foi quando a gente fundou o clube, em 2015, eu sempre lia, mas eu não jogava com o pessoal, eu conversava, eu ouvia as historias, eu ficava lá no, no D&D, aí em 2015, né, uma amiga minha, muito querida, lá falou assim, não, vou mestrar pra ti, aí eu falei, não, mas eu só mestro, se você fizer uma coisa, é, na pegada de, o legado folclórico lá do, do Castilho, tem que ter, os bichos tem que, tem que andar na, na rua, tem que ter lobisomem guará, tem que ter boi tatá, tacando fogo em prédio, ela olhou assim pra mim, falou, tá, vamos lá, a gente fez uma mesa, de Mundo das Cerebras, que foi um mega crossover, então tinha, vampiro, tinha mago, você ter a ideia, a minha personagem, é, ela era uma descendente de japonesa, que tem, os asiáticos são bem fortes lá no Amazonas, por, por uma questão de, de imigração também, então, a minha personagem era, uma, uma jovem, e assim, a cena mais icônica, é, é que, tem uma boate, que fica muito perto do Teatro Amazonas, ela saia da boate, tinha um cara, sendo atacado num beco, ela ia ver o que que era, era uma cuca, devorando o carro, que massa, massa demais, e aí, ela, ela pega, não tinha arma, não tinha nada, consegue um facão, lá, com, com, um cara, e ela mata a cuca, com um facão, no meio da praça, de madrugada, essa cena foi icônica, é massa demais, é, gente, eu, assim, é, quanto mais velho eu vou ficando, eu sou alucinado com o Brasil, eu sou alucinado, sou viciado em Brasil, entendeu, eu adoro, então, essa mistureba é maravilhosa, então, é a cuca, enfrentando o vampiro, é um, sabe, isso eu acho massa, você criar um RPG, onde você bota a cuca, enfrentando um vampiro, doido demais, vampiro, vampiro, aquele tradicional, porque a gente tem o corpo seco, né, a gente tem o vampiro brasileiro, mas o vampiro tradicional, é bem europeu, inclusive, o Bram Stoker, ele, a figura do Drácula, na verdade, é uma crítica social, porque o Drácula, era a aristocracia europeia, que estava em decadência, entendeu, e estava vindo a nova classe social, dos mercadores, dos burgueses, estava em ascendência, e as antigos nobres, estavam em descendência, então, o Drácula, né, essa é uma das leituras mais, assim, que lá na Letras a gente faz, é uma crítica à aristocracia antiga, que vampirizava dos novos, os novos, as novas classes sociais estavam surgindo, né, você vê que é um negócio assim, aí você pega um desse bicho, vem aqui no Brasil para enfrentar a cuca, que a cuca é um, cara, a origem do mito da cuca é a coisa mais, mais bizarra que tem, ninguém sabe direito, eu já, eu escrevi uma história de horror, que era Nana Neném, que é justamente uma cuca, é a história de uma cuca, e a protagonista é uma nissei, vinda do interior de São Paulo, que vai, ela é uma esposa do madeireiro, ricaço do empresário e tal, e aí eu pesquisei se uma cuca, e como todos, né, ah, inclusive, só para lembrar aqui, senão eu esqueço, pessoal, quem estiver interessado, em mitologia brasileira, folclore, ó, Câmara Cascudo, tá, compra todos os livros do cara, mestre, mestre dos mestres, sagrado, axé total, o cara tem a manha, e tem tudo, e o que mais você vê nos livros do Câmara Cascudo, é como é complicado descobrir a origem das histórias, porque é uma mistureba, é assim, tem, tem mito africano, que mistura com mito indígena, que mistura com coisa do interior do Portugal, entra e vira uma coisa, e vira um tronco. Inclusive, né, uma das influências para a nossa cuca, né, é a Santa Coca de Portugal, que, eu vou jogar na cara dos RPGistas online, aí, que estão vendo o podcast, que a Santa Coca portuguesa, é praticamente, se você for ver, influenciada pelo mito do Tarrasque, que é... Pelo mito do Tarrasque, que é germânico. Isso, não, é francês, eu acho. Francês, francês, francês. Francês. Aí você tem a lenda do Tarrasque, né, o Tarrasque folclórico, não o Tarrasque do RPG, mas aí, se você achar que a cuca é um Tarrasque, já era, elas com as coisas. Isso, aí quando a cuca chega aqui, quando a cuca chega aqui, ela deixa todo aquele esquema europeu dela e vira uma criatura do mato, né, a criatura dos pântanos, inclusive, né, a que rouba crianças, por exemplo, né, a que tem o... que tem um... um caldeirão, né, um caldeirão onde ela cozinha o pessoal, ainda entra com a antropofagia, que é uma coisa nossa aqui, dos trópicos. É muito massa. Por isso que eu falo, cara, Brasil não existe, Brasil não existe. O High Brasil, eu lembrei do High Brasil, você conhece o High Brasil? Da... Da... Da Daemon. Da Emon, sim, sim, sim. Eu... Foi um dos que eu não consegui ler. Tá na lista do que eu... que as pessoas falam. Eu gosto de ler, mesmo que eu não jogue, eu gosto de ler pra eu saber o que já foi feito. Desafio dos Bandeirantes foi... Eu li, não joguei, mas li bastante, resenhei, inclusive, inclusive vai sair uma nova, uma edição nova do Desafio dos Bandeirantes. Ótimo. Já anunciaram lá os autores, eu tô aguardando aí. O High Brasil, eu lembro quando saiu, o High Brasil é muito interessante, porque é quase uma... É uma... Eu não sei se é uma sátira ou é uma... É o seguinte, o Marcelo Del Débio, que é o autor, ele pegou a situação brasileira no momento, que era a primeira eleição, né, do Lula. E todos aqueles políticos daquela época, toda a situação brasileira naquele momento, e criou um mundo de fantasia, que é o mapa brasileiro de lado. Ao invés de cabeça pra baixo, ele é de lado, assim. Ele é de lado, é muito interessante. E com as raças tradicionais da fantasia, mas adaptadas para um pseudobrasil, que seria High Brasil, mas o nome dos lordes, o nome dos governadores de cada área e tal, são assim, lembram o nome dos políticos da época, da situação política da época, a história, sabe? É muito interessante, porque é quase uma sátira política, não é paródia, seria uma sátira, né? E lembra muito a mesma técnica usada no Que Rei Sou Eu, que é uma novela antiquíssima, que vocês não lembram, que vocês estudam jovem, mas é uma novela lá do Reino de Avilã e do Ravengar e tal, e que a novela, ela fazia uma... Aquilo ali, o Reino de Avilã é o Brasil, só que com o skin de era medieval, com fantasia e tudo. Então, o High Brasil tem essa pegada, sabe? É interessante, né? É um rei skin. Ah, fala um pouquinho, que eu sei que você participou até do desenvolvimento, fala um pouquinho do Bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Kasten Smith, eu estou para chamar ele aqui para o Nitrocast para a gente conversar sobre esse cenário, que eu achei fenomenal, fantástico, maravilhoso, projeto lindo, né? Incrível a gente ter um projeto assim no Brasil e com tanta qualidade gráfica e tal, nossa... É lindo. O negócio é um milagre, eu chamo isso de milagre, eu sou da época que não tinha nada aqui no Brasil, eu acho isso meio milagroso. Mas aí, o que você... Fala para o pessoal que não conhece, né? O que é, porque eu sei que você esteve envolvido, né? Ah, sim, sim. É um livro bem bonito, eu estou com ele aqui também. Ele é uma adaptação do romance do Christopher. O Christopher, ele começou escrevendo contos em inglês, inclusive, sobre essa visão, né? do Brasil Colonial. Tem até uma história muito engraçada dele, que os leitores americanos dele que liam o conto em inglês falaram, muito legal esse seu personagem, o Saci. De onde é que... Como é que você teve a capacidade de criar uma criatura dessa? Ele falou, não, o Saci existe. Pessoal, assim, para ver como é que é, né? Lá fora, né? Começou fazendo sucesso lá fora, as histórias. Aí foi traduzido, ele escreveu mais coisas, expandiu a história. O primeiro conto foi escrito em 2009, né? E aí, dez anos depois, a gente está aqui com um livro belíssimo de RPG adaptado. Eu participei do... do Playtest, né? E aí era madrugadas adentro, enchendo o saco do Christopher sempre falado. Eu reclamei muito antes de lançar. Porque hoje em dia eu não tenho reclamação nenhuma. Durante o Playtest, eu peguei muito no pé dele, falava, vamos fazer isso aqui, que é um jogo que eu quero ter orgulho de ter na minha prateleira. E, realmente, eu leio, assim, hoje, é sensacional. A qualidade é incrível, ele é capa dura, assim, você vê que é na mesma qualidade dos livros de D&D que a Devir lançou. Teve esse trabalho. A bandeira do Elefante da Arara é, basicamente, ambientada no Brasil colonial, de 1500, nessa questão dos bandeirantes viajarem, desbravarem o sertão. E o sertão a gente tem como toda essa região selvagem, né? Esse conceito de sertão. E é bem bacana, porque você pode jogar num tom aventuresco, você pode jogar num tom histórico, sem elementos mágicos, você pode jogar num tom de horror, tem muito material feito por fã, tem uma galera que já vai fazendo a bandeira do Elefante da Arara com a pegada Lovecraftiana, já tem várias, várias coisas, e é muito bom, é muito bom, é um dos jogos, assim, que eu vejo, que me dá muito orgulho de ter participado, de ter testado, de ter acompanhado. Esse ano vai sair uma reimpressão, né? Porque o jogo esgotou quando lançou, quem conseguiu pegar, pegou. E aí já tá saindo agora um kit de mestre com um escudo belíssimo, uma arte linda, um boitatá muito louco, assim, a galera enfrentando ele. Tem uma aventura nova que vem com esse kit de mestre que eu consegui tá na equipe também, de teste, então eu já li, é muito boa também. E o Cristal tá uma pessoa muito dedicada no que faz, ele pesquisa, ele tem uma cautela, ele não tem pressa pra lançar, nada, e ele faz as coisas com muito carinho, e é muito bom ver um autor fazendo isso, se ter o cuidado, ter o carinho, ter o respeito pela nossa cultura. Bem interessante, e é assim, é um Brasil colonial, né, que segue a linha dos mitos são reais, né, sim, e tem tem classes de personagens, eu achei interessante, né, você tem, é, então tem essa essa coisa do, do, do como seria o Brasil colonial caso a magia fosse existida, tanto dos dois lados, tanto do lado dos colonizadores e invasores, quanto do lado dos povos que aqui viviam, né, é bem interessante esse, esse, essa abordagem, eu acho que ele, assim, abre as portas, eu acho que ele mostra que é totalmente possível você fazer um cenário comercial, um cenário que dá videogame, que dá um monte de coisa, e ao mesmo tempo você tá passando, tá ilustrando, tá divulgando, o público com a cultura brasileira, com um monte de menino e meninas aí vão ler, vão conhecer a riqueza na nossa cultura, dessa mistura, né, das culturas que a gente tem aqui, achei o bandeira de elefante é sensacional, é muito bom mesmo, então pra quem quiser conhecer, quiser ver, nossa, como é que dá, dá pra trabalhar a cultura brasileira e RPG de fantasia estilo D&D, dá totalmente, tanto, já antigamente lá o desafio dos bandeirantes já mostrava e agora a bandeira no nível internacional, assim, tranquilex, pode lançar nos Estados Unidos, pode lançar, que vai vender tranquilo. Antes de passar pro Aureus, eu lembrei aqui que a Devir também, lá no décado de 2000, no começo da década, final de 90, início de 2000, também lançou vários RPGs educativos com história do Brasil utilizando GURPS, ou um GURPS simplificado, né, então teve vários também, de várias histórias, mini GURPS, várias histórias com histórias do Brasil colonial pra ser trabalhada em sala de aula. E outra, outra RPG que usa cultura brasileira, né, é bem, bem, que eu sou apaixonado, é o Aureus, eu tô aguardando até a minha, chegar o meu livrinho, né, que é do Uzi, e do Reinaldo, né, do Uzi, e que é um jogo, é muito interessante, é um jogo, um RPG narrativo, que trabalha, que usa Búzios, e ele é a roda de capoeira, é onde, como você joga, e é todas as, ele todo pensado, inclusive o sistema, dentro da cultura afro-brasileira, dentro da cultura do, 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 tanto do candomblé, né, quanto da espiritualidade, e também, é, usando o, a capoeira em si, como sistema de rolar, de jogar dados e tal, é muito, muito legal, o Aureus, pra quem não conhece, recomendo conhecer, né, e, agora, pra gente terminar, você trabalhou com, com a aventura, né, quais seriam as suas dicas, você trabalhou tanto com a aventura, tanto quanto com o desenvolvimento, né, do, do, da bandeira do elefante da arara, né, ah, e depois me, é, antes da gente entrar nisso, você me falou que o Estúdio Lampião, o Estúdio Lampião também tem dois jogos, né, e, que, que trabalha cultura brasileira e RPG, quais são esses jogos? Tá, tem o Causas RPG, que, ah, legal, o Causas, ele, é exatamente isso, né, ele tem essa pegada, é, bem, assim, interiorana da coisa, você vai ser, aquele, né, é aquele 3-8 na mão, e a coragem, pra, pra encarar o que deve é, o Causas, ele foi lançado, em, 2017, é, pelo, Jorge Valpassos, né, do, que organizou o Lampião, e o, o Diego Bernardes, né, os dois se juntaram, e fizeram isso, é, esse projeto, bem bonito, assim, maduro, sobre lendas, é uma coisa, assim, meio pesada, mas, é bem bacana, o outro, o outro projeto do Lampião, que usa o Folclore, é, o Liga Lendária, Liga Lendária, ele é basicamente, um Super Sentai, usando o elemento, nitrológico brasileiro, tanto, os Megazordes, lá, e tal, ele vai, orientar o jogador, a usar, os nítulos que você conhece, para fazer escrituras, é uma coisa, bem bacana, aham, e é, e bem antropofágica, né, você pega o, a estrutura, né, o tropo, é, japonês, do Super Sentai, e coloca o, a cultura brasileira, o skin brasileiro, em cima, e que cria uma coisa nova, uma coisa diferente, e divertida. Eu achei genial, achei genial, ambos, mas acho que Liga Lendária, tem um espaço no meu coração, porque eu sempre gostei de Super Sentai, divertido, né, e aí, aquela coisa que você joga, você joga, e a, 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 a Alameda do Zan, isso é a, a, a tua cidade, é, exatamente, e jogar, entendeu? Exatamente. Ah, e tem também o Tordesilhas, do Old Dragon, sensacional, que é baseado, inspirado, né, no, no Brasil, no Brasil colonial, né, no mundo da época de Tordesilhas, né, e que é sensacional, e que tem também, é, é, tem o Brasil ali, né, que é praticamente o Brasil, tem também, a Vera Cruz, tem uma versão de Portugal, tem uma versão da Espanha, né, é uma, meio história alternativa, com fantasia, com magia, que você joga bastante o Tordesilhas? Você já jogou Tordesilhas, se eu jogo Tordesilhas, é, eu posso não ser o fã número um, porque tem a esposa do Luiz, que vai, vai querer discutir, esse pódio aí, mas entre os dez maiores fãs, eu diria que eu tô lá, hein, jogo Tordesilhas, eu tenho mesa de Tordesilhas, hoje à noite, você tem mesa de Tordesilhas, e você tá produzindo material, né? Tô, com certeza, a gente tá escrevendo uma aventura, pro Odezine, aí, de Tordesilhas. Beleza, e nesse Odezine, vai sair, uma surpresa minha também, aguarde, esse é o Odezine, né, que é o fãzine do Old Dragon, pra quem não conhece, e vai ser, a gente tá conversando sobre o Odezine, de, provavelmente, fevereiro, março, ele vai sair entre fevereiro, março, vai sair, e é esse que vai ter material de Tordesilhas, e vai ter um negocinho meu ali, que ainda não posso falar, mas vai ter um negocinho meu ali. Vamos terminar aqui, por hoje, tá, David? Você tem algumas palavras finais, aí, pro pessoal, alguma, alguma dica, alguma coisa assim? Como o tio Nitro já disse, leiam Câmara Cascudo, pesquisem, 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 ah, mas se achar o livro, vai numa biblioteca pública, vai numa universidade, geralmente é um livro que vai estar no acervo, tem o guia da geografia do folclore, tem o dicionário folclórico do Câmara Cascudo, é um pesquisador, assim, que é um dos maiores que a gente tem, se você for querer fazer uma análise mais a fundo, tem Cláudio Leverstrows aí, que também foi um outro pesquisador que fez, mas pesquise, e eu falo, faça uma coisa com respeito, eu acho que um dos maiores erros que a gente cometeu por muito tempo, é tratar com respeito os mitos dos outros, e levar na zoeira o que é nosso, a gente desvalorizou, muita gente, por bastante tempo, os nossos mitos, e é uma mitologia muito rica, então faça uma pesquisa com respeito, e não tenha medo de colocar lado a lado com outras mitologias, mistura, antropofagia, pode colocar no seu D&D, no seu Old Dragon, no seu RPG preferido, coloca, você pode recontextualizar, você pode reimaginar, um mestre muito bacana que eu joguei, ele não dizia o nome das criaturas, ele tinha isso, ele não dizia, qual é o nome, você chama do que tu quiser, ele é assim, aí ele descrevia a criatura, durante a campanha, então, você que era familiarizado com um goblins, você sabe que uma coisa pequena, verde orelha pontuda, que te ataca, é um goblins, mas ele não chamava assim, então, como ele fazia isso, ele conseguia misturar vários mitos, e deixar a gente curioso, e ele mesclava muito bem, eu joguei pouco com ele, a gente teve alguns desentendimentos, mas existem técnicas, de você conseguir colocar as coisas, a gente trabalha muito, com essa questão do preconceito, algumas pessoas não vão receber muito bem, um saci de cara, é um saci, a pessoa vai olhar torto, você vai falar, é um cara negro, sério, ele usa uma roupa vermelha, ele domina o vento, ele sabe ficar invisível, ele tem uma magia muito maior do que a do teu mago, ele tem muita coisa para te ensinar, só tem um detalhe, tem uma perna só, mas ele anda mais rápido do que você, o jogador vai ficar olhando assim, meio curioso, você constrói esse respeito para as pessoas, você tem que pesquisar, você tem que mergulhar os mitos a fundos, tem um trabalho muito bom aí, de muitos escritores escrevendo romance, Felipe Castilho, Ian Fraser, o Christopher, tem o blog, o colecionador de saci, do André Olicosta, que sempre faz resenha de muito material, dá muita dica de livro teórico, de conteúdo, faz podcast, e tem análises boas dos mitos, uma pesquisa com respeito, rende muita coisa, que a mitologia brasileira é muito rica. Nossa, excelente, muito bom. A minha dica é essa, assim, isso, isso. Você consegue criar muita coisa, esse nome que você lê. Excelente, excelente, e exatamente, e usar, e se inspirar, e não ter medo de, como diz o Oswaldo de Andrade, nós somos antropofágicos, a nossa civilização brasileira foi fundada na mistura, e é por aí mesmo, e está certo. Nós, brasileiros, nós estamos certos nesse ponto, porque é a nossa cultura, a gente é samba, a gente é mistura, e correr atrás e ler, porque o pessoal aqui tem muita preguiça de ler, mas correr atrás, tem um monte, não tem só o Câmara Cassu, tem um monte de cara, um monte de mulheres também, tem muito material, muito material legal, para você pegar e ler, e estudar, e se inspirar, e se apaixonar novamente pela sua cultura brasileira, porque eu sei que é difícil, a força do globalismo tal, é violenta na nossa cabeça, mas quando você abre, quando você vê como a nossa cultura é rica, que eu acho que se a gente investisse mais em cultura, o Brasil ia ficar rico rapidinho, porque a nossa cultura é forte para caramba, a nossa cultura é fortíssima, tanto que por mais que Hollywood tente, não consegue acabar com a nossa cultura, entendeu? A gente volta, a gente sempre volta, a gente sempre, o povo aqui sempre chega uma hora, você está de saco cheio daqueles enlatados, você fala assim, ah não, eu quero um negócio nosso aqui, é tipo, eu quero uma coisa mais mineira, eu quero uma coisa mais Pernambuco, eu quero um troço mais eu aqui, então, e é legal que o RPG agora, que está nessa nova renascença, o pessoal está indo em cima, com fúria em cima da cultura brasileira, e é isso aí. Muito obrigado, viu, David, obrigado aí por ter participado aqui, fica aí a dica pessoal, visita lá o Dado Selvagem, lá no Dungeonist, dá uma ajuda lá, conheça o material do David, que é sensacional. Eu vou dar um recado final aqui para a galera, tem essa HQ aqui, Artemisia, que é uma Light Novel também, da Franciélia Pereira, ela fez uma coisa assim, que muita gente não teve coragem de fazer, para um pouquinho, bota assim um pouquinho, segura. está aqui, a HQ da Artemisia, a HQ é de ficção científica, sci-fi, humanidade colonizando outros planetas, e você vê os mitos de vários povos, os deuses de vários povos, resistindo e interferindo nisso. Murikatã original, né, Murikatã original, a gente está concorrendo aí no concurso da Retropunk, para a Salva de Words, levando esse cenário dela, não sei se a gente chega na final, mas um cenário a mais aí, um cenário a mais. De trópico futurista, eu gosto disso, eu penso nisso, trópico futurista, que tem o afrofuturismo, e a gente tem o trópico futurismo, que você pega o basilzão todo, e bota lá na frente. Aí eu digo para a galera, acompanhar a gente no Dados Selvagens, no Facebook, a gente está mostrando, sempre que sai o resultado do concurso, das fases, a gente posta lá, as aventuras que a gente escreveu, para Salva de Words, nesse cenário, estão disponíveis para download, que a editora disponibiliza, os links estão lá na nossa página, acompanhem a gente, torçam por nós, leiam os autores novos, leiam os autores antigos também, Ariano Suassuna escreveu A Pedra do Reino. Nossa senhora, é, nossa mãe, nossa mãe, o grande mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres. E antes dele, e antes dele, um dos meus autores favoritos, que o povo força a ler, mas você tem que ler por gosto, que é José de Alencar, que tem histórias, cara, que ele tem histórias de aventura, com mitologia brasileira, com índio, o povo não lê mais, entendeu? Tem as Minas de Prata, que é um puta romance de aventura, monstro assim, entendeu? Não, e Ariano Suassuna, porque eu, e é engraçado que eu fui no José de Alencar, por causa do Ariano, porque o José de Alencar era alucinado com o José de Alencar, inclusive Machado de Assis também, né? Ariano é mestre dos mestres, de todos os mestres, tá? Isso aí, Nossa Senhora, o romance da pedra do reino, pelo amor de Deus, aquilo ali é o nosso, eu falo que o nosso Senhor dos Anéis é o Grande Sertão Veredas, porque esse é o meu livro de cabeceira, essa é a minha Bíblia, né? A Bíblia dos mineiros, né? Eu sou mineiro, o Grande Sertão Veredas é a nossa Bíblia, inclusive tem, o Grande Sertão Veredas tem também toda uma mitologia interna, ele, eu li um estudo do Grande Sertão Veredas comparando com a Odisseia, com a Odisseia mesmo, a clássica, porque o Jô Guimarães era tão alucinado de gênio, que ele fez a trajetória daquela jornada no Sertão, em paralelo à jornada do Ulisses, cara, é um troço assim, arregaçante, então a gente tem, e você tem também, você volta lá para o Sul, você tem o Érico Veríssimo com o Tempo e o Vento, que é uma saga assim, que bota o Game of Thrones no chinelo, que é uma saga imensa, com conspiração, com guerra, com personagens sensacionais, Capitão Rodrigo, o que é isso, Capitão Rodrigo, o que é isso? Cara, o doido é demais, Capitão Rodrigo. Fazer um comentário, se o Grande Sertão de Veredas é Senhor dos Anéis, a Pedra do Reino é Broken Sword, do Paul Anderson. É, pode ser, pode ser, mas eu considero a Pedra do Reino também quase um, é um texto fundamental também no Brasil. E aí é menos famoso, mas de respeito também. Não, é, é, mas até que a Pedra do Reino é famosão também, é famosão também, viu? É, é grandão também, mas, inclusive, agora eu porto, os dois, eu acho que você tem, né, você tem a grande saga do Sul, que é o Tempo e o Vento, a grande saga de Minas, que é o, 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 o Grande Sertão de Veredas, e a grande saga do Nordeste, que é o romance da Pedra do Reino, né, são, porque são todos livros grossos, grandões, tons, e, e é livro que, quanto mais você reler, né, mais coisa você vê ali. O Pedra do Reino, o Pedra do Reino é um negócio medonho, cara, no meio da Pedra do Reino, ele, ele tem um rascunho de um romance sobre o Quilombo dos Palmares, tem, tipo assim, eu, eu tenho, o meu sonho um dia, é escrever um romance do Quilombo dos Palmares, e essa ideia veio, porque no meio do, do romance do Reino, tem, tem, o Arianço Assuno era tão fera, que ele falou assim, ah, mas quem sabe se a gente faz um romance, tem uma hora que ele conversa com o cara, quem sabe a gente faz um romance do, do, do Quilombo dos Palmares, e aí, vem umas 10 partes, que é o rascunho dele, o rascunho dele já é um troço assim, ah, eu não tenho noção, mas então é isso mesmo, gente, então a dica é, leia muito, pesquise muito, se apaixone, sua cultura brasileira é a coisa mais maravilhosa que tem, tá, e, e corre atrás, porque é uma fonte de inspiração, você que escreve, você que cria, você que mestra, e, você vai ficar feliz com o seu país, porque a gente tem muito motivo para ficar triste, pelo menos, a nossa cultura é um motivo para a gente ficar feliz, né, é verdade, Falou então, David, então, até a próxima, e aqui então termina aqui o Nitrocast, até mais pessoal, tchau! Nitrocast! Nitrocast! Eu quero doid demais!